É, deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos voltar aqui para a notícia do massacre do hospital que ainda está repercutindo, vamos para o Diário do Centro do Mundo agora, gente. Massacre sem precedentes, ataque ao hospital é o mais mortal das cinco guerras, diz a Palestina, vamos ver juntos aqui. Um devastador ataque aéreo em Gaza chocou o mundo nesta terça-feira, dia 17 de outubro, quando o hospital árabe, Al-Ali, foi atingido e as estimativas de morte subiram para pelo menos 877 vítimas, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. O bombardeio foi categorizado como sem precedentes pela defesa civil palestina, enquanto as forças de defesa de Israel abriram uma investigação para esclarecer a explosão na unidade de saúde. A defesa civil descreveu o evento como um massacre a sangue frio, enquanto o ministro de Relações Exteriores palestino, o Mahmoud Bazal, condenou o ataque, enfatizando que esse incidente permanecerá como um marco sombrio na história da humanidade. Embora tenhamos testemunhado tragédias em guerras e dias passados, o que aconteceu nesta noite equivale a um genocídio, disse o porta-voz em entrevista a Al Jazeera. O cenário no Hospital Árabe de Al-Ali foi descrito como catastrófico, com relatos da Al Jazeera indicando que o hospital ainda está envolto em chamas e as equipes médicas lutam para resgatar sobreviventes dos escombros. A população de Gaza enfrenta um crescente número de feridos em meio a uma situação de emergência. Apesar das afirmações de que os hospitais não eram alvos diretos das Forças Armadas de Israel, a comunidade internacional clama por uma investigação aprofundada e medidas concretas para evitar futuras tragédias. O IDF, Forças de Defesa de Israel, enfatizou sua dedicação em esclarecer os eventos e pediu cautela a todos os envolvidos. Vários hospitais na cidade de Gaza se tornaram refúgios para centenas de pessoas, esperando que fossem poupados de bombardeios depois que Israel ordenou que todos os moradores locais e áreas vizinhas evacuassem para o sul. O porta-voz militar israelense Daniel Hagari disse que ainda não havia detalhes. Vamos obter os detalhes e atualizar o público, não sei dizer se foi um ataque aéreo israelense. No sul, ataques contínuos mataram dezenas de civis e pelo menos uma figura sênior do Hamas na terça-feira. Autoridades dos Estados Unidos trabalham para convencer Israel a permitir a entrega de suprimentos a civis desesperados, grupos de ajuda e hospitais, após dias de esperanças fracassadas, de uma abertura nesse cerco. Gente, está muito triste a situação lá. Eu estou até pedindo superchat de vocês para viabilizar o meu trabalho aqui, porque a gente tem que fazer essas lives. Está circulando muita mentira, está circulando muita ameaça, está circulando muito problema e a gente precisa ficar bem informado. É fundamental que vocês tenham uma educação midiática. A gente tem livros para dar de presente para vocês que acompanham aqui as nossas lives. Nós temos lado, nós temos o lado da defesa da democracia, da defesa dos direitos humanos, da defesa da causa palestina frente a esse cerco absurdo. Nós não comentamos o que a gente não entende. A gente busca especialistas, pessoas qualificadas, pontos de vistas interessantes para vocês ficarem bem informados. Esse é o nosso ponto de vista por aqui. E absolutamente todo jornalista sério é contra a guerra, sobretudo guerra que mata civil. E a maioria das guerras mata civil. É muito hipotético uma guerra em que só tenham forças militares se enfrentando. Vamos seguindo lá. Com Israel barrando a entrada de água, combustível e alimentos em Gaza, desde o brutal ataque do Hamas na semana passada, o secretário de Estado Antony Blinken garantiu um acordo com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para discutir a criação de um mecanismo para fornecer ajuda aos 2,3 milhões de pessoas no território. Autoridades nos Estados Unidos disseram que o ganho pode parecer modesto, mas enfatizam que há um passo significativo em frente. Eu não vou mostrar as imagens do hospital porque é muito forte e eu teria problemas aqui no YouTube, mas pelo menos a gente está dando para vocês essa notícia necessária. Tem muita gente morta, está um negócio realmente muito triste, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês. Vamos lá, gente. Vamos seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.